Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Aqui que tá falando o professor Douglas Canário. Sou professor de Direito Administrativo e alguns estatutos. Canário, o que você tem pra falar comigo? Eu vou falar com vocês hoje sobre o seu Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Mas aí, Canário, se eu tiver alguma dúvida na aula, assim, como é que eu consigo tirar essa dúvida com você? É bem fácil, me acha lá nas redes sociais. É só colocar lá Douglas Canário no Google, você vai achar todas as redes sociais que eu possuo lá, Periscope, Facebook, Instagram, beleza? Tudo por ali, pode me adicionar no Facebook e me chama por lá. Aí, Canário, quando você fala comigo desse Código de Ética, ele surge muito aí a palavra honra. Você pode me explicar sobre ela? É claro, vou falar ela com vocês agora. E olha aquele maneiro, vou entrar no mérito com vocês de quê? De a honra. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral, profissional, irrepreensíveis a todo integrante das instituições militares. Olha que legal. O que é honra, Canário? E o sentimento de dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral, e além de ser moral, profissional, irrepreensíveis a todo integrante das instituições militares. Olha que raciocínio maneiro. Canário, então se eu te falasse, se você me falar assim, ó. Todo militar tem honra? Todo militar tem que ter conduta de honra para com a sua constituição? Para com a sua instituição? Para com o seu código? Canário, se tem, é outra história. Mas para a sua prova, todo militar tem que seguir esta conduta. Ou seja, todo militar tem que ter esta honra e tem que ser o sentimento de dever militar. Ou seja, o que é esse sentimento de dever militar? Canário, você tem que estar pulsando no seu sangue. Você está olhando para mim, querendo ser um militar? Você está acreditando que, Canário, por mais trabalhoso que seja, eu quero conseguir. Ou seja, eu quero ser o servidor de Minas Gerais. Ou seja, eu tenho que trazer isso comigo para quê, Canário? Para que eu consiga ser um bom servidor. Para que eu consiga desenvolver bem as minhas atribuições. Atribuições. Maneiro, até aí você está comigo, seu coração batendo junto com o meu. Mas aí, ele diz assim, ó. Todo integrante. Quem é todo integrante, Canário? Posso falar desde um cargo administrativo até um cargo lá em cima? Sim. Posso falar desde um soldado até um coronel? Sim. Posso falar... Sim. Eu quero falar o quê? Todo. Então, qualquer integrante das instituições militares tem que trazer consigo esse sentimento. Beleza? Tem que trazer consigo a honra. Ou seja, e o sentimento dever militar é a correção de atitudes. Impõe a conduta moral. Grava sempre isso. Impõe a conduta moral. Se impõe a conduta moral, impõe a conduta ética. Ou seja, se impõe a conduta moral, automaticamente impõe a conduta ética. E isso eu quero que você fique ligado demais. Continuei. Princípios da ética militar. E aí ele fala bastante coisa e aqui a gente vai queimar gordura em alguns tópicos. Que eu tenho que entrar. Eu vou ter que pincelar um pouquinho em sua Constituição. E ele diz assim, ó. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. Ou seja, amar a verdade e a responsabilidade. O cara tem que ter responsabilidade, cara? Claro. Porque se ele for um irresponsável, ele não serve para ser. Beleza, isso é fácil. Só que o segundo, ele traz a ideia assim, ó. Como fundamentos da dignidade profissional. Ou seja, para ele ter uma profissão digna, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que amar a verdade. Enfim, por aí vai. E o segundo, ele disse, observar os princípios da administração pública, do exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. E eu botei aqui, observação, artigo 37 da Constituição. Canário, o que que diz o artigo de número 37 da Constituição? Quer ver? O artigo de número 37 da Constituição Federal traz para a gente o seguinte texto, ó. A administração pública direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impassalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí ele bota aí também os seguintes dois pontos. Então, só até aí que eu quero falar com vocês. Daí ele fala do bom e velho limpe. Ah, Canário, já estudei isso. Legalidade, né, Canário? Sim, esse princípio da legalidade, existe a legalidade ampla e existe a legalidade restrita. O que é que fala legalidade ampla? Aquela que o particular pode fazer tudo. Tudo o que, Canário? Tudo que a lei não proibir. Ou seja, se a lei não proíbe, o particular pode fazer. Ele tem liberdade de atuação. Canário, e o que que diz legalidade restrita? Diz que o Estado só pode fazer o que a lei autorizar. Ou seja, o que a lei permitir. Então, o particular, por exemplo, pode escolher um dia com três graus negativos e falar assim, pô, quero andar de cueca no meio da rua. Pode? Pode. Agora, o particular pode andar pelado? Não. Por quê? Porque a lei proíbe de andar pelado. A lei não proíbe de andar de cueca. Beleza? E a restrita? Diz que o Estado só pode atuar quando ele tiver lei. Sabe por quê, gente? O Estado tem poder? Claro, tem. Tem poder. E eu entendi numa aula que eu tive de direito administrativo que o poder decorre de um princípio chamado supremacia. E esse princípio supremacia é aquele que coloca o Estado acima do particular. É esse princípio que dá força para o poder de polícia, por exemplo. Ou seja, quando eu entendo que um policial pode remover um veículo de alguém e ele vai remover, a pessoa vai falar assim, poxa, mas eu não concordo se você remover o meu veículo. O Estado vai falar assim, não estou perguntando se você concorda ou não. Estou removendo. Por quê? Porque eu tenho poder. Show? Ou seja, você entende essa ideia. O Estado tendo poder, ele tem que ter limite. Porque senão ele mata todo mundo, gente. Lembra disso? E o limite dele está pautado na lei. E daí é o princípio da legalidade restrita. Maneiro, maneiro. Legal. Só está. Isso aí eu já entendi. Eu já tive isso em outra aula. Beleza. Só estou só trazendo para você porque o seu código manda eu ler o limpe. E o i é chamado de impessoalidade. Impessoalidade, gente, traz a ideia de ser imparcial. Ou seja, eu tenho que olhar para o ato e não exatamente para a pessoa. Ou seja, dá a ideia, quando o seu código fala o tempo todo de imparcialidade, imparcialidade, é que o militar não pode olhar para a pessoa. Ele tem que olhar para o ato. Canário, dá um exemplo aí. Claro que dou. Você. Caneta caiu, voa tudo aí. E vamos continuar. Mas olha que legal. Você está lá trabalhando. E quando, de repente, eu chego em uma determinada situação e você está lá atendendo ao público. No órgão X. Aí tem 20 pessoas na fila. Aí eu chego. Aí você, caralho. Aí, Canário. Pô, chegou com a xerox. Não acredita nessa não, tá, gente? Isso é história de servidor público. Aí eu vou e furo a fila de todo mundo. E sou atendido por você. Você me atende e manda embora. Eu te pergunto, você olhou para a fila ou olhou para mim? Olhei para você, Canário. Poxa, eu queria te ajudar e tal. Você olhou para a pessoa. Você foi pessoal. E aqui existe um prefixo de negação. Daí dá a ideia de que você tem que ser impessoal. Ou seja, você não pode olhar para a pessoa. Você tem que olhar para o ato. Ou seja, a impessoalidade é essa a ideia. Ele tem que olhar para o ato e não para a pessoa. Beleza? Raciocínio junto com o meu. Que legal. Canário. E esse M de moralidade? É aqui que a gente tem que falar muita coisa. A moralidade eu trouxe para você com alguns sinônimos. E eu já trouxe para você até aqui que ele pode ser chamado de ética. Ele pode ser chamado de honestidade. Ele pode ser chamado de probidade. Ele pode ser chamado de boa fé em sua conduta. Canário, pode ser chamado sim? Sim. Então fica ligado que quando o cara é moral, o cara é ético. O cara é ético, o cara é probo. O cara é probo, o cara é honesto. E o cara é honesto, o cara tem boa fé no ato de sua conduta. Beleza? Ou seja, tomem cuidado com os princípios da administração. Canário, a minha cabeça começou a encaixar. Eu peguei o código de ética. Agora eu peguei a aula que eu tive de ADM. Eu comecei a juntar. Eu comecei a encaixar. A minha cabeça começou a mentalizar de uma forma melhor, mais positiva. Sim, bem fácil. Esse P aqui significa publi. Eu ouvi você falar isso. Publicidade. Publicidade significa tornar público. E comentar no público, Canário. Isso aqui você vai fazer assim. Forma de dar publicidade. Uma vai ser publicação em diário oficial. A outra vai ser jornal de grande circulação. E a outra vai ser chamada de afixação em local público. Em local apropriado. Não entendi essa não. Essa aqui eu já entendi. Sabe por que você entendeu? Porque eu acredito que você vai passar e o seu nome vai ser publicado em diário oficial. Amém? Amém, né gente? Eu estou falando com o futuro servidor público. Melisso? Olha que legal. Estou de olho em você. E olha que legal. Diário oficial vai ser o seu nome publicado. Legal. Jornal de grande circulação é algum jornal que dê publicidade. Legal. Você já sabia. E esse ALP, ou também chamado de ALA, afixação em local apropriado. O que é isso, Canário? Isso aqui é aquele velho mural. Você passa na sede da prefeitura X e vê um monte de papel pendurado. Olha que legal. Fique prestando atenção que se tiver duas pessoas conversando, é assim gente. Prestar atenção no comportamento humano é uma das coisas mais engraçadas do planeta. E duas pessoas conversando. Quando de repente uma fala para a outra assim. Não vou prender esse papel aqui. Duas pessoas conversando. Ela vai tirar a taxinha do mural, bota na boca, continua falando, acerta o papel, tira a taxinha e espeta. Naquele momento que ela espetou a taxinha, eu passei e eu vi. Você que está me olhando passou, viu. O outro amigo passou, viu. Todo mundo viu? Sim. Aquilo ali é uma forma de dar publicidade. A fixação no local apropriado dá a ideia de um exemplo de mural. Aquele muralzinho que fica preso nos papéis. Beleza? Por isso que eu brinco com taxinha na boca. Mas aí eles podem te fazer a seguinte pergunta. Todos os atos deverão ser publicados, Canário? Poxa, todos os atos deverão ser publicados? Fica muito, né? Então eu tenho exceção ao princípio da publicidade. No caso são exceções. E eu vou trazer três exceções aqui. Olha que legal. Digamos que João, policial civil, quando de repente falam para João. João, faz o seguinte, vai ao fórum lá, pegar o mandado de prisão. E João foi. Quando João chega ao fórum, o juiz expede o mandado de prisão. Então João e Caio. João junta com Caio. Aqui, aqui, aqui. Tem que prender Tício. Aí João junta com Caio, tira uma foto. Hashtag. Posta no Facebook. Hashtag partiu prisão de Tício. Hashtag casa caiu. Ou seja, gente, olha a lógica. Tem lógica eu publicar aquele ato? Não, Canário. Senão o cara não vai estar lá no dia da prisão. É isso aí. Então aquele ato versa sobre segredo de justiça. Também chamado segredo de Estado. Beleza? Segurança. Ou seja, segurança nacional. Segurança pública também já foi chamada. Canário, mas tem mais algum ato, sim, quando versar sobre a violação da intimidade. Ou seja, se versar sobre a intimidade daquele cara, aquele ato também não deverá ser publicado. Ou seja, é exceção ao princípio da publicidade. Canário, você está tendo que falar disso? Sim, porque o seu código manda obedecer os princípios da administração. E eu preciso falar dos princípios. Eficiência. O que é eficiência, Canário? Eficiência, eu quero que você grave assuntos ligados à produtividade. O que é produtividade, Canário? Aquela frase que eu já ouvi fazer mais, gastando menos. Está certo? Está certo, mas é pouca. Eu quero que você entenda que o Estado foi produtivo. Ou seja, ele aumentou a sua produtividade. Gerou melhores resultados. Logo, ele foi eficiente. Sabendo que eficiência é diferente de eficácia. Beleza? Não são sinônimos. Beleza? Ou seja, eficiência são assuntos ligados à produtividade do Estado. Então, até aqui. Canário, você vai apagar? Vou, vou apagar. Mas, Canário, eu preciso copiar. Calma. Olha no fundo do meu olho. Eu prefiro que a sua cabeça esteja mais bonita do que o seu caderno. Por que, Canário? Você prefere que a minha cabeça esteja mais bonita? Porque é a sua cabeça que vai para a prova. O seu caderno não. Infelizmente. E eu disse para vocês assim, do bom e velho limpo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu te falei assim, a legalidade. Olha para mim, agora é a sua hora. Ela é ampla ou restrita? Você falou. As duas. A ampla do partido? Cular. A restrita do ex? Tá, do que lindo. Aí, o i. Impessoalidade. Impessoalidade é não tratar alguém como uma pessoa. E sim como um ato. Daí da ideia de imparcialidade. Show. Você falou comigo de moralidade, Canário. Aí você falou que moralidade tem sinônimos. Quais são? Isso mesmo que eu vi. Beleza, ética, honestidade, probidade e boa fé de conduta. Que lindo. Pulei e falei com vocês, publicidade significa tornar público. Como eu torno público, Canário? Primeira forma, publicação em diário, oficial. Segunda, jornal de grande circulação. Terceira, a fixação em local apropriado. Tô ouvindo, fala comigo. Todos os atos eu publico, Canário? Não, beleza. Seu coração falou não. E olha que legal. Eu falei a primeira exceção. Primeira exceção. Segredo de? Justiça. Segunda, segurança nacional. A terceira, violação da intimidade. Beleza? E pulei com vocês e falei de eficiência. Eficiência são assuntos ligados à produtividade. Ou seja, a máquina estatal produziu mais, gerou melhores resultados. Logo, ela foi eficiente. Gente, que lindo, né, gente? Que maneiro, o direito, ele é emocionante. Mas aí volto com vocês. Volta, Canário? Volto. Volto pra continuar. Falei rapidinho de alguns princípios. Canário, você falou todos? Não. Há mais princípios? Sim. Se você ler o próprio 37 da Constituição, ele já traz essa observação que é há mais princípios. Quando ele diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, obedecerá aos princípios legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele coloca ao final, depois de eficiência, ele coloca uma conjunção aditiva, um E, e diz, E também é o seguinte, ou seja, há mais princípios espalhados no texto constitucional. Beleza, gente? Então vamos continuar. Aí ele diz assim, ó, observar os princípios da administração pública. E daqui você trouxe a boa ideia do limpe. Há mais princípios? Sim. Eu falei por enquanto com vocês só o limpe, o restante você vai ter direito. Beleza? No exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo, ou seja, o cara deve obedecer a lei, o cara tem que olhar para o ato e não para a pessoa, no ato dele tem que ser ético, tem que ser moral, e alguns atos ele vai tornar público, beleza? E tudo isso tem que gerar melhores resultados, tem que ser efíciente, beleza? Bem tranquilo, bem fácil e bem direto, bem objetivo. E vamos continuar. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completasso da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse o Lago Concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completasso com legislações específicas, estatísticas, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC, que você não vai se arrepender. Ó, outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no Lago Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lago Concursos, Polícia Militar em Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Fátima, abraço, espero vocês. Tchau, tchau.